Nascendo 5 e morrendo 10% Como fica o gráfico? 5% Nasce em 5 e morre 10% 5 é quantidade, não é concentrada É física O Matheus está falando Ele vai formar, o Matheus está falando Ele vai formar, o Matheus está falando Ele vai formar uma pensão decresente Até o assílio de 50 Isso, para ele ser Matheus Hã? Nasce 5 fixos por ano O Matheus tem 5 fixos Embora 10% Tira a minha equipe Puxa, gente Aqui Mas não dá certo não Eu tenho um Aqui Grava aqui Pode colocar 200 200 Já está bom Vocês já estão ficando muito perto Aconteceu aquilo que vocês estavam prevendo Então aqui Como vocês estavam prevendo Quando chega nos 50 Ele tende a estabilizar Por quê? Porque 10% de 50 é 5 É aquilo que aconteceu antes Só que antes era para o crescimento Então agora É dentro dessa mesma ideia Porque já vai estabilizar Porque o número de mortes e de nascimentos é o mesmo Bom, eu acho que com isso eu consegui mostrar um pouco A ideia bem básica desse funcionamento Alguns cuidados importantes Que quando depende Tem que usar essa válvula Então o tanque interfere na morte Então liga do tanque para a morte A variação é o quê? É a subtração desses dois Então essa válvula é o que mais causa problemas Geralmente quando se trabalha com os institutais O pessoal esquece que tem essa dependência Então isso é o que mais tem que cuidar Agora O que eu queria O que eu queria mostrar para vocês Que eu ainda quero mostrar Além disso O básico do que a gente vai utilizar É isso daqui O que eu ainda queria mostrar para vocês É que o sistema O PowerSIM Criou a equação diferencial para nós também Ele montou a equação diferencial para nós Então para quem gosta de trabalhar com modelagem Porque o que nós estamos modelando? Nós estamos modelando uma situação E ele vai nos dar agora a equação diferencial pronta Claro que O que acontece? Clássico Eu ia fazer aula que não era top Eu consegui Eu ia fazer aula que não era top Então a questão interessante é isso Porque muitas vezes Tu chegar ao modelo A equação É uma parte bastante difícil Para os estudantes Mas aqui Tu cria Claro que assim Como eu A gente como professor Tem que conhecer Algumas questões E eu já fui usando Também a anotação Para que essa equação Tivesse a cara De uma equação diferencial Então eu também Já ajudei a isso Mas depois que a gente pega Você vai perceber Que é super tranquilo Então eu vou pedir agora A gente tem tudo isso daqui Eu vou pedir para o Para o Hilton Entrar aqui no Viu E aí aqui ele vai Na janela das equações Aqui está a janela das equações Claro Olhando aqui Vocês vão dizer Mas não tem nenhuma equação Montada aqui Sim Ela está aqui A variação dos coelhos Em relação ao tempo É igual Ao que nasce Menos O que morre A variação da quantidade de coelhos Em relação ao tempo O que é o nascimento O que nasce Agora é 5 Menos O que morre É 0,1 Dos coelhos Aqui Nós temos uma equação Diferencial Então Aqui está a equação Diferencial Que descreve Nós Semana que vem Nós vamos resolver Essa equação diferencial E nós vamos comparar Com os A gente não vai mais Porque vocês não tem isso aqui Ah, está salvo sim A gente vai comparar Com algumas das situações Que a gente fez Para vocês Verificar E claro que Os valores aqui Vão ser Não ser melhores Do que a gente Porque o PowerCin Trabalha com os métodos Médicos Como o comitivo A gente trabalha mais Com aproximações Mas muitas vezes Aproximação é muito Muito, muito boa Então a gente Semana que vem Vai estar resolvendo Isso aqui Analiticamente Que isso Que é o que vocês Já faziam Nas equações diferenciais Vocês resolviam As equações diferenciais Então Isso aqui eu poderia escrever Também Y' Igual a 5 Menos 0,1 Y Está aqui É uma equação Diferencial Como vocês Já Conhecem Ok? Então isso Eu sempre consigo Ver Quando eu faço Faço isso Uma outra questão Bem importante Também Posso tirar Essa aqui? Uma outra questão Volta lá Para a janela Vai lá De novo E aqui No diagrama Uma outra questão Que também é Bem interessante É que a gente Pode salvar Salva o arquivo E aí depois A gente vai salvando Com outro nome A gente nunca precisa Construir tudo de novo A gente pode Porque a construção Sempre é muito próxima É algo saindo Logo entrando Aquela coisa toda Então a gente Muitas vezes Nem precisa construir Novo modelo Ele vai automaticamente Adaptando Por exemplo Ah Eu quero trabalhar Com uma situação Agora De Sei lá De matérias Que está aumentando Então Está só aumentando O que eu faço? Eu posso tirar Aqui Vamos salvar Isso aqui primeiro Vai lá Arquivo salvar Aqui Salvar como? Vamos salvar como Para dar um nome Para ele de coelhos Vai salvar Vai salvar Bota na área de trabalho Meu Deus Já vê que minha área de trabalho É Eu vou deixar lá Porque sempre É o lugar mais rápido Quando você procura uma Até porque Esse coelho Você pode provavelmente Encamear para os seus colegas Para que eles tenham também Já que eles não conseguiram Construir Nada Vou vender Os coelhos Se quiser trabalhar Na faca real Acho que a produção dele É essa coisa De que é boa arte A produção dele Parece que Ele segue Mais ou menos Mais ou menos Ele segue O período de reprodução De É Cada três meses E isso O negócio É sempre esquecido Bom Agora que está salvo A situação dos coelhos Eu posso Fazer uma outra situação Vamos lá Para ver uma situação De bactérias Então Ou não Um tanque Não, tanque quatro A gente vai fazer depois Bactérias A gente vai fazer Mas enfim Agora tem o número De bactérias Que está aumentando Por ano Então O que eu vou fazer Eu tenho só O número de bactérias Que está aumentando Por ano Então eu tiro Isso daqui Elimina tudo isso daqui Tira essa torneira Ele não salva automaticamente Não Não, não Tira A gente está Estou acostumada Com o drive Tira isso daqui também Tira essas válvulas Que não pode ter mais Claro que aqui Agora tem que tirar Porque Não, clica em cima Para ficar só isso daqui Porque não tem mais saída Dá dois cliques Tira mesmo Não, não Dá dois cliques Para mudar Essa auxiliar Sempre deixa Porque é equação diferencial Só Só tira Tira a morte aqui Tira o vírus também Essa É a iona É o sol que nasce Ok Bom Está aqui Já temos outras Aqui vamos colocar Aqui no topo Como que bactérias Tira aqui Bota as bactérias Nós temos aqui Que o número de bactérias Tem 100 bactérias E aumenta 5 bactérias Por ano Está aqui Nós temos É 5 A gente já tinha Esse 5 Já tinha o 5 É a gente já tinha Ok Dá um play Já vamos ver O nosso modelo Ó O nosso modelo está aqui Alineado Como a gente já tinha visto Agora Se eu quiser ver A equação diferencial Agora a equação diferencial É outra Ó Ele já adaptou tudo aqui Ó Está vendo Ele já adaptou tudo aqui Se eu quiser agora Ver a minha equação Diferencial Ah Troca aqui Por bactérias Coloca bactérias Aqui Em vez de C Coloca um B Porque senão Não vai E aqui Em vez de nasce Coloca a entrada Só para a gente não trocar Para a gente saber Com quem a gente está trabalhando Ok Então aqui nós temos Um outro modelo Uma outra situação Se tu fores lá E vir E ver as equações Aqui Então Vamos ver Aqui ó A variação De bactérias Em relação Ao tempo É igual A entrada Então a variação De bactérias Em relação Ao tempo É igual a 5 Aqui Temos a equação Diferencial Ou então Poderia ser Um Y Igual assim É uma equação Diferencial Então Consigo Sempre Enxergar Esta Equação Salva ela Agora Bota lá Para outra janela Salva como bactérias Já temos Mais um modelo Criado Aí eu vou depois É pedir que tu abra Os coelhos Que foi só Para né Os coelhos Estão um pouco mais Saber logo aqui Isso Vai ali Abrir Os coelhos Tem que ir para outra janela Tá aqui O nosso modelo Esse aqui Tá bom Troca isso aqui Para Ela na Simulação Sim Na simulação Aqui Isso Bota 80 Acho que tá bom Bom Então Perguntas Sobre Estas Construções Iniciais Bactérias Bactérias Que é melhor Ela tava aqui Não já tava É Dúvidas Dúvidas Basta 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 O que é isso?